E só como um lanche, o que cês querem ver? Sengue! Uou, 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 uou Eu nunca fui gorda nessa parada Mas sabe, meu mano, que eu dou trabalho Hoje eu sou magrinha, só que é de ruim Porque eu tô comendo lanche pra caralho Tá suave, cê tá ligado, meu mano Hoje na fita que você dorme E sabe que essa aqui é a borda Que é na fita do fã, aquela que come cico e não engorda Cico e não engorda, você sabe que agora, meu mano Esse é o resto de atabaque Vou chegando, você sabe, meu troço Quando eu chego e rio, mano, já bate até o baque Sabe por quê, meu mano? Você sabe que agora, meu mano, eu tô na escola Tô na escola, meu mano Pra vocês, nós, nunca decora Entendeu, bate até o baque Só que cê tá ligado que você é nerd, que Na sítica é paga de trap, não bate o baque Cê só fala de baque, é isso Mano, sabe que é compromisso, né? Tá ligado como eu faço aqui de improviso, mano? É que cê é marga, na verdade cê tá mais pra palito Ele me chama de mano, meu mano Sabe que é verdade e não é crua Na verdade eu não sou mano Primeiramente eu sou mina e não sou sua Certo? Meu mano é o caralho Cê tá ligado e como é que é? É que esses caras é mal acostumados Não sabe rima com uma mulher Falo de baque, né truta Sabe cê vai se fuder Você não fala de baque Porque sua mãe vai ver e vai te bater Você sabe que é verdade Sabe que agora eu rimo para os meus Você não é minha mina Graças a Deus Minha mãe vai ver Vai me bater Só que tá ligado que você é cuzão Mas na verdade mano não tem isso Porque é opressão Porque na batalha é só liberdade de expressão Sabe como é que eu faço Te bato porque você é fraco no ringue Eu te tiro, sabe como eu faço Porque do rap sou blues BB King Cê tá ligado, você não é meu Mano sabe é que essa aqui é a parada Tá suave né meu mano Vou chegando fazendo meu freestyle Que é de quebrado Sabe né mano Sabe que essa é a improvisação Lógico que eu não sou sua mina Cusão, você não aguenta a pressão Não aguento a pressão Tudo bem, eu tô tranquilo Você parece o chassi de grilo Esse que é o raciocínio Eu recuso você E passo para esse menino Fala de grilo, de kung pro panda Tá ligado, cê vai passar mal Não, é tipo o grilo do kung pro panda Eu vou te matar acertando ponto vital Sabe como é que eu tô filmando Por isso a rima é essa adrenalina Sabe pode vir no beat que eu mato Com esses dois eu vou fazer um machacínio Aí, aí família Daquele jeitão Bota por vontade pra dois Certo que você achou que foi os melhores Pro ordem de rima Quem gostou das rimas da cista ali Faz muito barulho Diferentemente barulhos Muito barulho pra quem gostou das rimas do suíte É isso, K16 K16 já tá certo Vamos decidir entre os dois Quem gostou das rimas da cista ali Faz barulho Diferentemente barulhos, barulhos pro suíte Cista ali, K16, parabéns do suíte Aê, vocês dois só rimam um pouquinho mais alto Cês tão rimando pra caralho Pelo amor de Deus, meu amiguinho Rima alto Rima alto, rima alto, rima alto Cista ali, começa? Quem começa? K16 começa É a história do anão que deschavava Anão deixava Anão deixava Anão deixavou E ainda pôs na blunt O que vocês querem ver? Sempre! No rap fala de pressão Só que tá ligado, chego no outro normal Não, você fala muito de pressão Eu te bato, cê tem pressão alto E vai passar mal Só que sabe como eu passo no beat Sabe que é flow, deixa que eu ensino É que em mim falta a voz Eu nem levanto a voz É, você falou de pressão Sabe né, mano, que é improvisação Na verdade, mano, o clima tá tenso Não é pressão, é hipertensão Cê tá ligado, qual que é a parada? Mano, sabe que essa aqui é a parada na sagacidade? Você não sabe o que é ser intenso E eu sou cheia de intensidade Sabe como é que eu faço? Esse é o corre Só que eu falo, olha lá quem diria City do trap Você canta trap Só que morre de hipotermia Porque tem ice, ice no pescoço É só o que você canta na rima Só que tá ligado, mano, que eu te bato Porque nessa rima, mano, eu vou fazer Ah, ah, posso morrer de hipotermia Sabe né, mano, cê morre de medo Essa é a parada e eu sou fria E essas ideias, então deixa no gelo Certo? Não tô nem aí Por que você fala Porque você não é camarada Na verdade, mano, pode vir De qualquer jeito A cista tá preparada Não é, não é Porque na verdade é frio Então o polo norte tá ligado, mano Chega a rima, perpetua, não Só que o meu flota de panaz Eu sou a polo 11 E eu tô chegando na lua Mano, por isso agora que eu bato Em cima do ringue Eu vou matar MC Sabe como é que eu faço Porque nesse verso só vai regredir Seu verso é nada Tá ligado Que essa aqui que é a estrutura Sabe né, mano, eu também sou nada Só que diferente Eu tô nas alturas Sabe né, mano, que essa é a parada E hoje é que esse aqui é a plateia Na verdade eu tô nas alturas E você só tá chapando nas ideias É isso, família Nós temos a resistência Para o bagulho, certo Barulhos, barulhos Para essa batalha aí, família Aê, por ordem de rima Vamos fazer aquele silêncio também, pessoal Os MC rimando aí Uma falta de respeito Geral que o personal são, mano Aê, quem gostou das rimas Do K16 Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para a Sistalim Próxima fase Parabéns para a Sistalim Muito obrigado a vocês, mano Que tão prestando atenção Na primeira fase até o final